Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas há um tempinho foi mostrado um trailer de um jogo chamado The Inquisitor. Esse jogo, pessoal, que é um novo jogo aí feito por alguns criadores que trabalharam na série The Witcher, tá? No jogo The Witcher, de um estúdio polonês, pessoal, que estaria trazendo esse game aqui, que agora recebeu uma gameplay, uma demo, e hoje vamos aqui ver, tá, o que este jogo traz pra nós, né? Então vamos ver se tá legal ou se não tá. É um estúdio polonês, pessoal, como eu falei pra vocês, então, claro, é um estúdio também lá das origens da City Parts Red, né? São devs que trabalharam na franquia The Witcher, que depois estão trabalhando aqui nesse jogo, tá? E tem outros devs de outras franquias que eu não me lembro agora de cabeça, tá? Então vamos ver qual é que é do jogo. Dá pra ver que é um game aqui, né, em terceira pessoa, até com um aspecto que lembra o Witcher em alguns pontos, mas já nota-se, pessoal, um visual que tá a parte gráfica, né? Graficamente falando, já não é um dos jogos mais bonitos, tá? E ele não parece aí tá rodando da melhor forma possível. Claro, é uma demo, essa demo tá disponível na Steam pra você baixar. E vamos ver qual é que é do jogo aqui, qual que é mais a sua essência, tá? Vamos ver se tá interessante ou não. Então, assim, olhando a parte visual, a gente vê que já não é um game que tem gráficos atualizados, né? Gráficos aí... Até que agora tem algumas partes que ele fica bonitinho, mas tem horas que deixa um pouquinho a desejar a parte gráfica aqui. Então o personagem parece ter meio que um sensor de bruxo, né? Você vê que ele entra num plano diferente, algo ali que mostra o caminho pra ele. Eu queria muito ver o combate, né? Ele tá aqui buscando encontrar alguns bandidos. Essa parte... Essa câmera, assim, tá lembrando muito do Witcher 1, velho. O personagem tem uma movimentação um pouco estranha, né? O jeito que ele corre, assim. Vamos ver se vai rolar um combatezinho aqui agora pra gente ter uma ideia de como é que tá o combate do jogo. Então tem essa... Essa névoa aí, né? Que vai mostrando... Aparentemente a localização da Quest. Parece que teve ali um... Ele achou o esconderijo dos bandidos, né? Tem um Quick Time Event ali aparecendo, ó. Tem até uma... Um negocinho de tempo. A expressão facial tá bem estranha, né? A parte gráfica, assim. Eu tenho filhos. Então tem algumas opções pra escolher. Você ouviu algo sobre um vampiro? É o que outros gente nos chamam. Os Havnots. Eles dizem que nós ensinamos a cidade e seus fãs secos. Estranho, né? Quando dá a opção, assim. Você vê que para. Parece que congela a tela, né? Inquisitor. A whole town's been talking about you. And yet you decided to come after me. A man can't say no to coin when he's gotten underpeded his children. Tá vendo? Congela. Não fica dinâmico ali, tipo... Tempo meio que para. Ela pôs uma máscara expensive venetian. Então eu não vi sua face. Mas sua voz parece familiar. Ela estava usando blanco e pegando com silva. Tá, o jogo está dando algumas opções pra ele escolher, né? O olho dele mexe, né? Mas ainda assim é estranho. Bem estranho a movimentação ali. Não teve piedade do seu inimigo, né? Que estava fazendo uma movimentação ali também pra tentar se defender. A expressão facial está deixando muito a desejar, né? Assim, pessoal, tá? Claro. Aparentemente não é um jogo ali que deve ter um orçamento muito grande ou algo do tipo, né? Muito pelo contrário. Parece ser um jogo de um estúdio relativamente novo, que talvez não tenha tanto orçamento assim. Mas até agora... Pra mim as impressões não estão sendo muito positivas. Do que eu tô vendo do jogo até então. Pode ser que surpreenda. História seja muito boa, né? Claro, é uma demo. Usou o sensor de bruxo ali. Ele certamente vai investigar o que aconteceu aqui agora. Ele tem que achar o esconderijo. Mapinha da cidade. Ah, ele acabou liberando o Fast Travel. Time para olhar para o Vampire Case. Espero que eles tenham bom vinho para o Frisky Mermaid. Tá pegando alguma mais informações? É, não sei, galera. Não sei não, viu? Eu não acho que é um game que vá ter potencial. Até na época ali quando ele foi anunciado. Saiu algumas matérias dizendo que até seria um jogo inspirado em The Witcher. Claro, por ter os devs, né? The Witcher trabalhando e tudo mais. Coloquei aqui numa parte que tem um combate, né? Porque não tava rolando combate no jogo. E eu queria ver como é que é o combate dele. Então aqui aparentemente, pessoal, é o tutorial, tá? O combate, vamos ver como é que tá, né? O combate do game e em que ele pode acabar se inspirando, né? Então nós temos ali a movimentação, o ataque leve, o ataque pesado, o bloc, né? Temos o dodge. Você pode selecionar o seu inimigo, né? O target aí. E o local com o tab. Ele tá jogando ali num... Você tá jogando ali num... No teclado e no mouse. O combate, pra mim, parece que talvez seja um combate mais cadenciado, né? Ele tem os princípios do combate ali de Witcher 3, por exemplo, né? Assim, as descrições. Mas não sei se... Olha, deu ali uma esquiva, né? Não sei se na prática tá igual, né? Parece que vai ser algo mais realista, entre aspas. Tem um Perfect Parry. Então talvez fosse pra uma área mais Kingdom Come Deliverance, talvez, né? Acho legal usar as espadinhas de madeira e tudo mais. Ó, o Perfect Parry legal. Dá uma... Preciso. Tanto tempo. Apois é que... É a espada de madeira que tá usando? Acho que é, né? É a espada de madeira. Pra treinar. Tem que ver como é que seria esse combate com mais inimigos ao redor, né? A movimentação não tá muito natural. Tá vendo? O personagem tá entrando ali... Naquele feno. Eu prometo que seja o que é o que é o nosso. Você me deu uma leitura válida. Obrigada. Mas parece que vai ser uma... Um caminho mais realista, assim, do jogo, sabe? Então dá pra ter uma ideia, mais ou menos, de como é que tá o combate. Como eu falei, não tava... Passando ali, né? Naquele comecinho do jogo e tudo mais, naquela parte. E, mais uma vez, usando, né? Essa... Esse sensor de bruxo, que eu não sei exatamente o que é nesse jogo, como é que funciona. Mas... Basicamente é um sensor que você vê, talvez, o caminho das missões. Você vê itens que são destacados, né? Na... Na tela. Tem itens coletáveis. Então, assim, pessoal. A sensação que me passa... É que... É um game que, talvez, possa ter ali algum valor. Possa ter alguns ideais que são bacanas. Né? Valores interessantes. Mas... Eu acho que é um game que tá deixando muito a desejar em vários aspectos. Eu acho que o jogo poderia tá mais bonito, né? Por mais que, claro... Não é um estúdio grande. Não estamos aqui falando de um estúdio do tamanho da CD Projekt Red ou algo assim. Mas... Eu não sei. A gente vê tanto jogo indie saindo que é bem feitinho, bem bonitinho e tudo mais. Né? Então... Claro, pode mudar até o lançamento final do jogo. Pode, galera. Mas... Eu não sei se vai ser o caso, tá? É um game ali que... Sei lá. Por mais que tenha devs de Witcher, não me comprou com essa demo, com essa gameplay. Eu acho que ficou muito aquém, tá? Então, né? Quem sabe venha melhorar, né? Tem algumas ideias que parecem ser interessantes. Né? A gente vê aí... Até o pessoal reclama muito dessa parte dos Quick Time Eventos. Mas eu gosto, né? Eu acho legal em algumas situações, tipo... Quando aparece ali pra andar, sabe? Vai apertando. Eu acho legal esse tipo de interação. Né? Tá vendo? Mas... Eu acho que é um game que... Vai precisar melhorar bastante pra buscar um espaço interessante na indústria, tá? Não sei não. Tem que ver, claro. Como é que vai estar mais a fundo a gameplay. Como é que vai estar a história do jogo. Dentre vários outros elementos que são importantes no game. Mas... As primeiras impressões que eu tive do jogo... Não foram positivas, tá? Tô sendo sincero com vocês. Então, The Inquisitor, galera... Sei não, hein? Pô, beleza. Tem dev de Witcher e outros grandes jogos. Mas será que vai virar? Será que vai ser um bom jogo? Né? Tem a demo pra jogar. Então, o game que, de certa forma, já tá no estágio avançado de desenvolvimento. Então, vamos aguardar a versão final. Mas sei não, pessoal. Não cumpri muito a ideia do jogo por essa gameplay, não. E vocês? Curtiram o jogo? Vão testar aí na Steam? Baixar a demo? Acharam interessante? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários a opinião de vocês. Tamo junto, galera. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. E see ya!